Vem chegando o grupo dos quinze, a mais pura simpatia de Deus! Alegria! 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 O quinze chegou, pode aplaudir, é o solo fértil onde brota alegria. A minha escola vai fazer seu corpo arrepiar, ou as chiquezas do Brasil a destinar. O quinze chegou, pode aplaudir, é o solo fértil onde brota alegria. A minha escola vai fazer seu corpo arrepiar, ou as chiquezas do Brasil a destinar. O índio, o índio, o dono da terra, sabedoria herdada dos seus ancestrais. O patrimônio da humanidade, a vida se abriga, sombra de equitivais. No cerrado, vejo brotar uma flor, o pão Brasil com seu vermelho a colorir. A doce comiça, fez colonizar, e a lavoura lá no maço aperta, olha a riqueza. Riquezas, quebrou no colchão, alimentando a nossa nação. E favorecendo o comércio, a éba santa e o algodão. Serra abelada, bolo de Minas Gerais, celeiro de riquezas minerais. Ó meu Brasil, que rara beleza, tu és gigante pela própria natureza. Serra abelada, bolo de Minas Gerais, celeiro de riquezas minerais. Ó meu Brasil, que rara beleza, tu és gigante pela própria natureza. O mundo musical. Brasilidade, são tantas emoções, nos palcos da vida. No esporte, a história, descrita com os pés. Correio da bola, camisa 10. Achei, muito achei. O amor é tão grande, salve os filhos de grande. E o nosso senhor do bom fim. Eu vejo a menina passar, um doce balanço a caminho no mar. É carnaval, entanto e beleza. Vixo a fantasia, esqueço a tristeza. O combustível da vitória está em nós. Está em nós. Comunidade vem soltar a sua voz. Vem, 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 vem. O que se chegou, pode aplaudir. Pode aplaudir. É o seu tempo nos quinto na alegria. A minha escola vai fazer seu povo arrepiar. Com as riquezas do Brasil a deixe lá. O que se chegou, pode aplaudir. É o seu tempo nos quinto na alegria. A minha escola vai fazer seu povo arrepiar. Com as riquezas do Brasil a deixe lá. O índio, o índio, o dono da terra. Sabedoria dada dos seus ancestrais. A minha escola vai fazer seu povo arrepiar. A minha escola vai fazer seu povo arrepiar. A minha escola vai fazer seu povo arrepiar. No cerrado vejo brotar uma cor. O bom Brasil com seu vermelho a colorir. A minha escola vai fazer seu povo arrepiar. E a namora lá no massa, peço de riquezas. Riquezas que passam. Alegria alimentando a nossa nação. Me favorecendo o comércio. A erva santa e o algodão. Serra abelada. Ouro de Minas Gerais. Minhas palhadas. E riquezas federais. O meu Brasil de rara beleza. Pura gigante pela própria natureza. Serra abelada. Ouro de Minas Gerais. Sereno de riquezas federais. O meu Brasil de rara beleza. Tu és gigante pela própria natureza. Tudo musical. O mundo musical. Brasilidade. São tantas emoções. Nos palcos da vida. Do esporte a história. Amor meus fascistas. Tira a onda. Que diga. A risa a 10. Achei. O meu Brasil de riqueza. É tão grande. Daí. Daí. É tão grande. E o nosso senhor do bom fim. Eu vejo a menina passar. Obrigado. Doce o balanço a caminho no mar. É carnaval. É carnaval. É carnaval. É alegria. Alegria. Esqueça a tristeza. O combustível. É para meu povo. É para a comunidade. Comunidade. Vem, 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 vem. O que se chegou. Pode aplaudir. O que se chegou. É o solo fértil. Hoje brota alegria. A minha escola vai fazer seu povo arrepiar. Com a chiqueza de um Brasil a deixar. O que se chegou. O que se chegou. Pode aplaudir. É o solo fértil. Hoje brota alegria. Mais a festa. A minha escola vai fazer seu povo arrepiar. Com a chiqueza de um Brasil a deixar. Com a chiqueza de um Brasil a deixar. Foi assim. Banco com a chiqueza de um Brasil.